As minas do B.F.P. Se prepara pra snipar Snipeando desse jeito Vai me fazer delirar Avistei um blindado leve inimigo Ah, eu vou snipar Vem que eu vou te atacar um tiru Fala galera, beleza Já tô vendo, já vai na área de três semanas Vamos começar pra vocês E hoje a galera tá fazendo mais uma coisa da série Como ser odiado com a classe de snip Tem um sniper tirando calma Vamos procurar Cadê o comédia, cadê o comédia Cadê o comédia, vou atacar na comédia Nada, porra, mano Eu vou fazer o seguinte aqui, pra começar bonito aqui Silky Road Rota da seda E hoje o JB tá jogando, parceiro Sabe de que? Calma aí Vamos escolher um esquadrão maneiro pra entrar aqui Eu não gosto de ficar de líder não Porque eu fico espotando a porra toda Jogando de M98B Mirinha 6x Zoom variável E sem utilizar Zirong, parceiro Só no olhão, ó Só no olhão, hein Só no olhão, só no olhão Primeiro tiro Down, irmãozão É isso aí, parceiro Tem que ter parâmetro Você tem um parâmetro aí, mano Não tem como não Você pode estar com a arma que for, irmão Que é GG Ó, o bagulho não tá maneiro pro nosso time aqui não, hein, galera O time aqui tomando aquele base rapezinho gostosinho Opa, bonitão Bota a cara Calma, vamos pegar o primeiro parâmetro Já sei agora GG Bota a cara vai tomar Esse aqui deve ser Deve ser mais ou menos Aqui, ó Era um pouquinho menos De qualquer maneira eu errei pelo movimento Tomou, tomou Ai Pouco menos, caber Pouquinho menos Tô certo Aquele bonitão lá, ó Eu sei que você vai entrar aqui, parceirinho Eu sei que você vai Eu sei que você vai cabecear Tomou Mas não foi na cabeça Foi no corpo Já sabe Se fudeu, parceiro Calma aí Vamos ver como tá aqui As outras flags As outras bandeiras Ó Um aqui Deve ser aqui Devia ser E não é que era mesmo, velho Agora a gente vai ver aqui Porque o sniper acertou a gente, hein Vamos procurar Ó o bonitão lá, ó Ó o bonitão lá, ó É o mesmo cara? Não É É o mesmo cara, sabe? O mesmo cara, sabe? Ai Nossa, sério Foi certeiro, hein Ah Ó Esse aí a gente vai ter que esperar Deixa aí Pra pegar o movimento A gente vai ter que esperar um pouco, ó Ó Espera um pouco Porque ele tá Ele tá atirando e saindo Dá aquela mexidinha Só pra escapar do tiro dele Porque ele tá atirando direto No meu corpo, ainda bem Se ele tirasse um pouquinho pro lado Eu tava ferrado Calma Vamos esperar que ele vai botar a cara Melhor pra fazer com esses caras Que tão indo rapidinho Sem esperar Pra pegar o movimento dele Exato, irmãozão Ó Tá aqui, ó Vai botar a cara Vai botar a cara, ó Vai, bonitão Vai Vai lá, bonitão Bota a cara aqui Bota que eu sei que você vai botar Anda Vai Ó Ainda com a mira 6x A gente consegue ver onde ele tá Só que não adianta Não dá pra acertar, ó Ó Tá down Tá down Tá down Falei? 1,57 Parceiro 1,57 Mirinha 6x Sem zeroing Sem nada Parceiro É muito gostoso jogar assim também, galera Lembra muito aí o Battlefield 3 Pra quem não jogou Battlefield 3 Não tinha mira quarentona E também não tinha Deixa eu ver se eu consigo explodir aquela moto ali Não consegue não Caralho, mano Puta que pariu Olha quanto cara Calma Não tinha mira quarentona E também não tinha Zeroing, galera Então você tinha que jogar desse jeito Que eu tô jogando aqui agora, parceiro Só que a mira não era 14x não, parceiro Era 12x, irmão Calma Tá down Show de bola Calma, calma Era bacana, parceiro Era bacana porque Você era obrigado a pegar parâmetros, entendeu? Não era... Oh, vacilão Ó, o commander começou a ficar pistola, hein O time deles tá começando a ficar boladinho, parceiro Tá pistola, tá, mano Tá bolado, tá puto Cê tá puto, velho Tá começando já, parceiro Já mandou um cruzeirão na minha cabeça Gastou um míssil de cruzeiro Que pode matar tanque 30 infantarias Pra matar um sniper, parceiro Isso aí, mano É assim que você faz pra você ser odiado, parceiro Mininha 6x Deixa eu ver Cadê? Aqui, parceiro Mininha 6x aí Zoom variável de 14x Calma Opa Aqui, JB Tá down Tá down Só pegando os parâmetros, parceiro Ali naquela flag ali É bem bacana de matar os caras Porque o parâmetro é bem exato Aqui, é mais ou menos aqui, ó Um pouco menos, tá vendo? Se mexe não, se mexe não Mexe não, mexe não Errei de novo Se mexendo muito, velho Porra Calma, ele vai atirar de novo Ele vai parar Vamos esperar Finge que nem conhece o cara Opa Agora o stun que atirou também A gente vai fazer isso aqui, ó Abre o buraco ali Mais um pouco pra frente Pra se precisar Vamos ver aquele cara lá Se ele vai parar Pelo visto, não Pelo menos não por enquanto Vamos procurando outros Olha ele lá, ó De novo, ó Ih, caralho Sério isso, irmão? É sério isso? Tá zoando com a minha cara, né? Tá tentando me matar mesmo Ó, ó Aqui, ó Tá down Ah, se mexeu Mas vai cair Uma hora vai cair Falei? Tem como não Ficar de bobeira aí Assim atrás da pedrinha, parceiro Deixando só a cabeça A vista aí, ó O lugar exato que eu tenho que atirar A vista Tá down também Opa Míssel chill Valeu, valeu Comander, valeu Comander pra me avisar Comander me avisou Nossa senhora Obrigado, Comander Tem Caralho Ah, quase que eu escrevi errado ali Comander Pronto Vamos agradecer o parceiro aqui, ó Tá vendo? Isso aí que apareceu na minha tela É o comandante do teu time Que coloca pra te avisar Quando tem míssel vindo Entendeu? Isso aí É bem importante você ficar ligado, parceiro Calma Ó Paradão assim Vai me fazer delirar Parado desse jeito Vai me fazer delirar Ah Eu vou sniper Meu Deus Isso é muito gostoso jogar com mirinhazinha assim Estilo BF3 Sem herói Sem nada Muito maneiro, galera Muito maneiro mesmo Experimentem depois aí Não vou mentir pra vocês não Você não vai ter a mesma pressão de uma mira 40x não, galera Isso aí Com certeza não vai ter Não tem como É fisicamente impossível, parceiro Mas é muito gostoso, velho Vale a pena aí Ó Os caras que me tiram aqui da brava ainda Opa 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 Já tem um buraquinho pra isso mesmo, parceiro Aí, ó A defesa do JB sniper aí, ó Ó, a galerinha atacando o JB sniper Vamos ver Calma Ó Tanque me atacando Lá da eco, galera Olha isso Lá da eco me atacando, velho E sniper me atacando também Cruzeiro vindo do comando Enfim, o bagulho tá bacana aqui, mano Tá gostosinho Tá gostosinho Ó, ó Power gun, hein Power gun, hein Já, já Pelo menos eu tirei eles da minha Pela lá Se acertar umazinha no meu corpo já era Morri Então Ó Ó o tanque me atacando E o time inteiro, parceiro É o time todo Se não for o time todo Não adianta chorar, irmão Só pode chorar Porque é o time todo te atacando, parceiro Ai Ai Tanque 70 de life Corre pra cá agora Ele já tem o parâmetro pra lá, parceiro Já vai ser o parâmetro pulado, irmãozão Ih, essa partidinha aqui foi triste pro meu time, né, parceiro Tá sendo triste, né Foi não, porque não acabou ainda Mas vai acabar uma hora aí Com Com a vitória dos caras Não tem nem como, parceiro Toma um redzão aí pra deixar desse boneco E tá o tanque me atacando Ih, meu Deus do céu O bagulho tá ficando louco pro lado do JB, sniper E Esse mapa aqui foi o mapa que iniciou a série aí, velho Como ser odiado com a classe sniper, velho No primeiro episódio da série aí Eu até cheguei a pegar um piloto de jato, velho O cara veio de jato retão na minha Na minha direção Tomou um redzão o piloto O carinha tá Tá que tá, hein, parceiro Ó Olha quanto tiro, velho Olha quanta supressão no JB Ai, pera, tu vai tomar um pecão Ai Calma Tu vai morrer, velho Tu vai morrer, velho Para de se mexer um pouquinho Aí, ó O comando me avisou de novo Muito obrigado, comando Base rape total Meu time não consegue nem sair da base Bagulho louco aqui, parceiro Ó, ó, ó Calma Ai, meu Deus Quem tá me atirando Aquele jato lá Vamos dar um tiro aqui só pra ver Beleza, já vi Ó, míssel achou a Camille Com o comando que pode falar Vai lá, galera Vai lá, mata aquele cara lá Mata aquele cara lá Opa, ganha de suspensão Vamos ver se esse míssel vai vir em mim Cadê, ó Acho que vai vir em mim, hein Tá vindo pra cá, hein Tá vindo pra cá, hein Vai que cola, né, parceiro Vai que cola, parceiro Ó Vai que cola, irmãozão Não custa nada tentar Calma Vamos esperar mais um pouco Tá vindo, tá vindo Tá vindo A gente pega aqui agora, ó Obrigado, comando Ó, o comando já me avisou Já mandou eu sair daqui Espera mais um pouquinho A gente tem tempo Pega um headzão aqui Mãe calma, parceiro Mãe calma Ai, ai Ele vai jogar aqui embaixo Ele vai jogar aqui embaixo Facilão, vacilão Nossa senhora Quase, velho Obrigado, comando Mas eu já tinha visto já, tá Valeu a intenção aí Mas eu já tinha visto já Que corri, mano Ainda matei o cara Ainda matei o cara Ainda matei o cara Ainda matei o cara De correr Ó, sniperzão Nossa senhora Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Pelo amor de Deus Para com essa porra Vamos deitar um pouquinho aqui Olha aí, ó Outro esquemão Tu deita aqui Fica um tempo Espera os caras Despertar aquela dispersadinha Ai, ai Ai, comando É quase vacilão Porra, muito obrigado, cara Thank you, commander You are great Porra, o cara é muito bom, velho O cara é muito foda mesmo Esse comando Além de me avisar sempre Que tá chegando os mísseis aqui O cara ainda, porra Manda munição E da goa jogar com gente assim, né Pra ser Ô, porra Bateu aqui na caixa Tá down Calma Ai Tá down Calma É muito gostoso, velho Estilo Battlefield 3 Irmão Não tá down também Olha isso, galera É muito gostoso É muito gostoso, cara Joguem, por favor Assim Mesmo que seja um pouquinho mais difícil Jogar com mirinha 6x e tal É muito gostoso, galera Vocês vão gostar com certeza Já peguei o parâmetro Tá down Aí É muito gostoso, cara Ó Tá vindo Meio ser o próximo do JB, ó Não, não é pra JB dessa vez não, hein Mas beleza Estou vendo um tanque inimigo Pega, dá um tiro Pega o parâmetro Dá outro e GG Avisteu um soldado inimigo Esse aqui deve ser aqui, ó Quer ver? Se mexeu, né, vacilão? Calma Se parar vai tomar, irmãozão Se parar vai tomar Na cabeça 835 metros É muito bom jogar assim, cara É muito bom jogar assim, velho Calma, calma, calma Dá até ânimo de voltar a jogar de snipe, velho Tu que parou de jogar de snipe, enjoou Começa a jogar assim Tu até anima, velho Dá moral mesmo Ah, tô enjoado de jogar de snipe, pá Sempre a mesma coisa e tal Joga assim GG, tu vai animar, ó Aí, ó Vai pegando os parâmetros um pouquinho Errei, mas eu já sei onde agora eu vou botar E GG, parceiro Tá down Bora ver que tem outro snipe atirando na gente Cadê? 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 Cadê o bonito down? Ó, estou vendo um sniper inimigo Espotei 20 tickets pra acabar a partida, galera Calma 20 tickets aí pra acabar Espero que tenham curtido esse vídeo aí, galera Eu gosto muito de jogar nesse estilo Aconselho vocês a testarem depois aí Só pra brincar mesmo Esse cara se mexendo vai ser difícil Corre, corre mesmo, parceiro Ai, muito obrigado, comando Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Esse aí eu não tinha percebido não Ainda bem que comando me avisou Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo aí Espero que tenham curtido, cara Gosto muito de jogar nesse estilo aí 6x Sem zero e sem nada E é isso aí, cara Dá pra tu fazer uns pontos bacana Vamos ver aliás aqui quanto que eu fiz Se foi muito Deixa eu fechar o chat pra ele sair da frente Pô, 17x3, tá vendo? Não foi tanta coisa assim Também porque a partida não durou tanto tempo assim Mas porra, pontuaçãozinha bacana 13 mil pontos 14, né? Vamos botar 14 arredondando aí E é isso aí, galera Muito obrigado Ah, tô esquecendo esse vídeo Aquele abraço Foi E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau.